O que que é, meu? O que que é? Qualquer negócio, bicho. O que que foi? Sim, tu me deu um choque na bunda. Vai dar choque na bunda da tua mãe, sua p***. Mas que choque. Que choque. O que foi? Ai, velho, lazarento. O que foi? Soque. O que é, meu? O que foi? Que choque na bunda da mãe? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Mãe, mãe. Você tem velho de vergonha? O que foi? Tá vendo? Que negócio é esse? A minha casada pensando que eu vou chamar o Mário pra te arrebentar, tá cara. Eu não estou testando o aparelho. Ué, vou adicionar a bunda da sua mãe.